São conhecidos como os filtros do nosso organismo. Estava falando sobre rim hoje com o Jaceline no camarim. A gente falou de infecção urinária e como afeta os rins e tal. Eles filtram o sangue, eles removem os resíduos tóxicos que são presentes na circulação, equilibram os líquidos do nosso organismo. São muitas funções, né? Além de estimular a produção dos glóbulos vermelhos e também ativar a vitamina D. Se você não sabe, tem relação com vitamina D também. Só que alguns hábitos alimentares podem afetar o funcionamento dos nossos rins. Aí, a gente preparou uma reportagem com dicas bem importantes para que esses órgãos permaneçam sempre saudáveis. E tem uma parte, na verdade, a maioria da situação passa pelas suas escolhas. O problema renal, ele consiste quando a pessoa exagera em alguns tipos de alimentos, de produtos alimentícios, né? Então, se eu sou uma pessoa que também tem essa tendência genética a cálculos renais, se eu tomo pouca água, eu vou sobrecarregar a minha função renal. Se eu começo a consumir em excesso, embutidos, enlatados, salames, ervilhas, milhos, todas essas em conserva de salmoura, eu vou começar a sobrecarregar a minha função renal para ter um cálculo renal, eu posso ter uma insuficiência renal crônica, né? Claro que isso é agravado por anos. A questão da diabetes e da hipertensão, elas podem ter como complicação problemas renais. Mas se eu tenho uma diabetes muito agravada por anos, que eu não estou cuidando, eu posso vir e desenvolver problemas renais, né? Perda da minha função renal, eu posso ter essas complicações. E na hipertensão também, porque está conectado. A gente tem um sistema renina-angiotensina que está interligado. Se eu tenho uma pressão elevada, os rins também fazem parte do controle dessa pressão arterial. Então, está tudo interligado. Então, como complicação de uma hipertensão do diabetes, eu posso ter problemas renais. Na hora de encher o seu carrinho de compras, fique atento aos rótulos das embalagens, porque a composição nutricional faz toda a diferença. É interessante que o consumidor vire a embalagem. O que tem na nossa frente nem sempre está dizendo tudo o que contém naquele produto. Então, eu faço aquela viradinha e vou ler a lista de ingredientes, vou ver a tabela nutricional. Na maioria das vezes, eu tenho uma porção para uma quantidade X de sódio, por exemplo, que pode sobrecarregar a função renal. Então, eu tenho que ter cuidado. Aquele produto tem 400 miligramas de sódio, não é numa porção pequena. Aquilo já é muito. Por quê? Porque 2.000, 2.400 miligramas é o que o nosso corpo comporta por dia, que a Organização Mundial da Saúde consegue metabolizar. Então, se a gente começa a sobrecarregar nesses produtos, a gente tem os prejuízos. Então, a gente tem que estar sempre atento. Vira, dá uma olhadinha na lista de ingredientes, via o glutamato monossódico, via o sódio, sacanassódico, tudo isso é sódio e começa a sobrecarregar o nosso sistema. Uma alimentação balanceada e rica em nutrientes é, sim, capaz de contribuir para a saúde dos rins. Eu devo investir nas minhas frutas, nas frutas de modo geral, maçã, banana. Por quê? Porque esses alimentos contêm nutrientes específicos, antioxidantes também, que vão ajudar a neutralizar esses efeitos. Eu posso evitar também a carambola, que sobrecarrega o sistema renal. Então, apostar nas frutas e verduras. Se eu já tenho insuficiência renal crônica, eu devo evitar alimentos ricos em potássio, a banana já não entra tanto. Tem que ter um trabalho mais cuidadoso, evitar esses alimentos. Obrigada, viu? Ó, tudo passa pelas nossas escolhas, não é? Estava conversando com o Isaac antes da gente entrar no ar, falando sobre exercício físico, que a gente não tem que encarar exercício físico como algo, ah, tem que ser prazeroso. Não, gostando ou não, é uma necessidade do nosso corpo. E esse bem, não é só agora para o presente, é uma plantação para o futuro, para você ter um envelhecimento saudável, é um envelhecimento com qualidade. Aí você tem 23 horas do dia, o Isaac falou isso muito bem, você tem 23 horas do dia fazendo outras coisas, dormindo, interagindo, encostando, enfim. É aí uma hora da vida que você vai fazer algo que você não gosta, aí você diz, não, essa hora eu rejeito. Então preste atenção, a mesma coisa vale para a alimentação, não é se alimentar bem, dá o mesmo trabalho que se alimentar ruim. Assim, ai Fernandinho, é que a gente já compra tudo pronto, e tem muita coisa saudável, você já compra pronto, uma batata que você vai comprar, ela já está pronta, no seu trabalho vai ser colocar água e no fogo. Foi reclamando, né? É isso, hoje eu estou cheia de verdades. Eu agora vou mudar.